E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o vídeo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hydroplase. Galera, estamos aqui no meu YouTube e pessoal, sério, eu tô sedento pra gravar vídeos pra vocês, eu tô com muita vontade pra gravar vídeos. E, poxa, me desculpem pessoal, pelo tempo que eu fiquei fora, eu realmente tive muitos problemas, tanto na internet, no computador, quanto no celular. Meu celular deu pau, esse celular aí que tá gravando agora, eu não vou usar ele mais como o celular. Não dá, o Wi-Fi não funciona, enfim, tá muito difícil de fazer vídeos pra vocês. E eu tinha dado uma pausa porque eu não queria, toda vez eu voltava com vídeo, falava, eu voltei agora pra ficar, e aí passou algum tempo, eu fazia um, dois, cinco vídeos e depois parava de novo. E isso tava me deixando muito triste, muito nervoso. O povo perdeu totalmente o interesse no canal, ninguém mais assiste os vídeos, eu posto um vídeo, vai lá, mil acessos, três mil, igual eu tô ouvindo aqui, ó, seiscentas e vinte acessos numa transmissão ao vivo. Isso é muito pouco, então eu fico bem triste, mas também é certo isso. Por quê? Porque eu não faço vídeo, não faço vídeo nenhum, não tem como o povo assistir se eu não faço. Galera, eu vou estar usando óculos agora pra gravar porque por mais que esteja escuro, assim, volta, tem muitas fontes de luz na minha frente. Tem uma aqui do lado, ó, vou desligar pra vocês verem, ó, tá vendo? Então, ofusca um pouco a minha visão e eu não quero ficar com o olho da cremejando ou ruim pra enxergar aqui na frente, então óculos ajuda bastante. Eu vou dar uma cara nova pros vídeos, ou seja, aqui tem uma biblioteca, a biblioteca do YouTube, essa que vocês estão vendo aqui, tá cheia de músicas novas, músicas sem copyright, ou seja, sem direita autoral, eu posso monistizar o vídeo com ela. E eu vou dar uma cara nova aos vídeos, aquela música da Vinheta, a Machinima, Dust Sucker, a música que eu sempre usei desde o primeiro vídeo no canal da Vinheta, você não tá fazendo o estilo do Kaimura, sabe? Quando começa a tocar a Vinheta e depois passa o vídeo dele e continua tocando, batida na música, de acordo com o que ele vai falando, vai tocando, às vezes abaixa, aumenta, então eu vou fazer um negócio desse no canal. Pessoal, eu não vou estar prometendo vídeos agora, mas eu vou fazer de tudo pra poder postar, tá bem? Me sigam no Twitter, galera, tá aqui ó, todas as redes sociais, eu não vou estar deixando mais em link na descrição, tá? Porque eu sinto que eu ponho muito link também, vai ver o YouTube até pensa que eu tô querendo divulgar outros canais, né? Outros sites e bota o meu vídeo pra baixo, hein? Isso aqui é uma plataforma chamada Restream, ou seja, eu posso fazer lives tanto no Facebook quanto no Twitch e no YouTube ao mesmo tempo. Eu vou para o servidor deles e eles upam para os outros servidores. Tá bom, é uma parada legal, bacana, pra quem não é todo mundo que curte assistir as coisas no YouTube, não é todo mundo que curte assistir no Facebook, enfim, vai ter pra todo mundo, pra todas as áreas. E os links vão estar, na verdade não vai ser link, você vai digitar o nome lá e vai entrar. Eu posso deixar os links nos comentários, talvez isso não afete a publicidade do vídeo, mas enfim. Pessoal, os gameplays vão continuar também, ó, eu tô aqui com uma prévia de Dying Light, ó, tô jogando agora. Acabei de colocar, os gameplays não vão parar, beleza? Vão continuar. Então... Então, pessoal, os gameplays não vão parar. E vai ter coisas diferentes no canal, tá bem? Mas eu vou começar com calma, igual eu já falei outras vezes. Eu tento fazer muita coisa e acabo não fazendo nada, gente. Então eu vou fazer de uma forma diferente dessa vez, beleza, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tô tentando dar uma melhor qualidade de áudio e vídeo. Espero mesmo que vocês gostem, curtam e compartilhem com seus amigos aí. Se você tiver alguma sugestão ou jogo... Ah, esqueci de mostrar pra vocês também. Ó, isso aqui é a plataforma do Steam. Eu tenho vários jogos aqui, ó. Vocês podem estar lendo e pedindo jogos pra mim fazer. Tenho jogos também na Origin. Agora tá desconectado, mas... Origin, Origin, não sei como é que fala, mas enfim, vocês entenderam. Tem vários jogos aqui. E no Play também. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu vou tentar soltar uma gameplay hoje à noite ou até amanhecer, porque, né? Todo mundo sabe, a internet aqui é uma porcaria. Mas o que vale é a intenção e a produção. Eu vou produzir pra vocês e espero que vocês gostem. Aquele abraço do Hidro. E uma coisa, a minha introdução, o meu bordão é mudar, tá? Eu falei nesse vídeo de hoje ainda. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Mas a partir de agora vai ser... E aí, amigos da Rede Globo? Eu vou estar explicando pra vocês o porquê num outro vídeo ou até numa live stream. Então, fiquem legados, beleza? É nóis, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí, amigos da Rede Globo?